Amo a galera da Social Care, começamos aqui na colaboração Mais um ano de sucesso do grupo Revelação E uma celebridade aqui, que é a nova música que teve, que é a gente Cheia de Nardy, cantando aqui na Alemanha Confere aí A foreign romance, a true love needs is a chance And maybe without change you would find you too Like I'm overjoyed, over love, over me I'm overjoyed, cantando aqui na Alemanha I'm overjoyed, over you Muito obrigado, muito obrigado, né? David Gerard, cantamante David, sabe muito Essa eu não lembro, né? Um abraço, daqui a pouco tem mais